O que que tá rolando com o André Surak? A mulher tá insana, velho. Ó, André Surak corta a língua em procedimento de bifurificação e mostra resultado. Língua de cobra. A verdade é que, meu, a André Surak, ela foi do extremo da honradinha da igreja, Jesus, deuses, etc, pro extremo agora pro demônio. Ela se entregou ao demônio. Língua de demônio, né? Boca de serpente. Fogo no rabo, que não acaba. Mano, essa mulher... Você acha que ela... Eu acho que ela fez um pacto. Só pode, velho. Porque até um tempo atrás tava precisando de dinheiro, fazendo vaquinha, pedindo pix, problema no casamento, um monte de dívida, sem conseguir pagar cartão. E ela não sabe se fica na igreja, se vai pra chucharia de novo, se sai da putaria e volta pra igreja. Ela não sabe o que ela faz. E aí, ela toma uma decisão de fazer uma bifurcação na língua, cara. Eu vou ler o texto pra vocês aqui, ó. Um dia, pós-bifurcação da língua. O pós dói bastante e não posso falar. Está branco porque estava tentando tomar sorvete, mas não consegui. Hoje é o primeiro dia da minha bifurcação. Está inchado. Salivando muito. Estou com dificuldade em engolir. Ontem não consegui comer, mas hoje já consegui me alimentar com sopa batida no liquidificador. E ela postou isso no Instagram. Vamos ver isso aqui. Que bagaceira é essa, mano? Realmente é a língua de cobra. Mano, isso é um sinal claro de desespero. Andressa Furaque, 36 anos. Está desesperada por atenção. Desesperada por atenção. Vê isso aqui, ó. Desesperada por atenção. Para as pessoas falarem dela. E, cara, vai ter sempre um cara pervertido atrás de tomar uma linguada bifurcação. Como é que é? Linguada com bifurcação naquele lugar. Seja na porta de trás, seja na banana. Não interessa, velho. O cara vai querer sentir. De um jeito ou de outro. Sinceramente, Andressa Furaque, língua de cobra. Gente, esse é o reflexo da mulher moderna. Reflexo da mulher moderna é isso daí. Até onde essa busca ensandrecida por preencher um vazio pode te levar? Você deveria ter vergonha, Andressa Furaque, porque tudo que você falou sobre Deus é tudo mentira, velho. Tudo mentira. Tudo mentira. Sinceramente, é isso. Já passei três vezes o vídeo aí para vocês verem. Porque não tem áudio, tá? O áudio é uma música. Você fica até meio consternado de falar sobre a bifurcação na língua. A Andressa Furaque, ela saiu da igreja universal sem dinheiro e vendeu alma ao diabo para conquistar dinheiro. A mulher moderna é movida a ego e dinheiro. Dinheiro e ego. Não tem mais outra coisa. Ela quer se sentir validada, ela quer se sentir desejada, ela quer se sentir, sabe, endeusada, assim, tipo, olha só, é a pessoa, tal pessoa da internet. E ela não tem limites. Não tem limites. Tipo, muitas vezes esse ego dela validado é mais excitante, é mais prazeroso que o próprio sexo. Essa que é a verdade. E aí, continuando, falando de Andressa Furaque, né? Como eu falei, Andressa Furaque, ela leva tudo até as últimas consequências. Para gravar, ela grava o conteúdo pesadaço. Bota o filho lá na história, né? Porque, como eu falei, ela não tem limites. E agora, bifurcação da língua. Andressa Furaque não tem limites. E é uma coisa irreversível, gente. Irreversível. E ela só tem 36 anos. Olha só o tanto de coisa que ela já fez. Sem contar coisas que ela disse que fez. Como dar para o Cristiano Ronaldo e ele não querer pagar. Meu Deus do céu, velho. Eu fico puto com isso aqui. Porque essa mulher aqui, Andressa Furaque... Olha a língua dela. Se ela tivesse um pouquinho mais de inteligência, de cérebro, e não fosse louca e desvairada como ela é. Porque ela só é uma pessoa louca mesmo para fazer uma coisa dessa. Ah, é porque eu me sinto bem. Ah, porque ninguém manda em mim. Olha só. As pessoas estão nessa de que ninguém manda em mim. De que ninguém é dono do meu corpo. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Olha só o que elas estão fazendo. Tipo assim, eu não vejo ninguém com esse discurso de que ninguém manda em mim, de que eu faço o que quiser com a minha vida. Se tornando cientistas, professores, pessoas renomadas em alguma área, pessoas que buscam excelência, trabalham com afinco, com qualidade e se dedicam para uma coisa assim, sabe? Tipo, grandiosa. Ninguém que está em busca da cura do câncer está com esse discurso de que ninguém manda em mim e eu faço o que quiser com a minha vida. Quando uma pessoa fala que você não faz o que quiser com a minha vida, a pessoa está fazendo essas merda aqui, cortando a língua. Entendeu? Para fazer o chupingole com a boquinha de cobra. É exatamente isso. Então, cara, essa é a conta do feminismo que chegou. Desculpa, André Surac, mas eu não consigo acreditar que você tenha feito um negócio desse. Qual que é o motivo? Qual que é a circunstância? E agora ela não consegue falar, não consegue comer, dificuldade disso, dificuldade daquilo, tudo muito dolorido, tudo dói, tudo complicado. Tanta gente precisando sair do hospital, melhorar de saúde e a pessoa se submete a uma cirurgia para sentir dor. A troco de quê, André Surac? Porra, André Surac, me explica, velho! Não dá para entender. Simplesmente não dá para entender. Cara, ela se enrendeu ao demônio. Será que tem... Eu vou chamar o Daniel Lopes e o camarada lá, o Felipe Fogosi, para explicar a língua da André Surac. Qual que é a simbologia, qual que é o propósito, qual que é a perspectiva de você ter uma língua de cobra? Será que ela está pagando? O pacto que ela fez, tudo tem um preço. O pacto que ela fez para sair da pobreza, quando ela estava sem grana nenhuma, depois da treta com a Universal, envolvia ter que fazer a língua de cobra? Só pode! Só pode! O feminismo é satânico por isso, gente. Porque o diabo, ele fala exatamente isso. Cara, faça o que você quiser, faça o que você tem com vontade, tudo o que você tiver com vontade. Só que tudo o que você for fazer mesmo, uma hora ou outra, vai te levar para esse caminho. Entendeu não? É um caminho de luxúria, vaidade, ego e dinheiro. Isso é o significado, vender a alma por dinheiro. Tudo isso, cara. Aí você vê aqui os comentários. Parece que saiu de um filme de terror. Quem Deus parte, misericórdia, está repreendido, senhor. Coisa mais terrível. Uma mulher bonita dessa. O cara falou... Ela já foi bonita, né? Agora, vou te contar. Sônia Abrão detona André Surac após bifurcação da língua. Pois é. Quando a pessoa chega no fundo do poço, deprimente, digna de pena. Estragou a ferramenta de trabalho, parece um bicho, broxante. Pois é. Nem os caras vão querer você agora, André Surac. Não vão querer contratar seu serviço mais. Como eu falei, gente, tem algum motivo essa bifurcação aí? Tem algum motivo? Vou falar pra vocês. É foda, hein? É foda, bicho. Se você assistiu até aqui, é porque você está do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Headcast aqui no YouTube. Então você vai clicar no YouTube.